O povo dos quatro cantos da cidade, alerta a cidade, e a voz do povo dos quatro cantos da cidade, alerta a cidade, e a voz do povo dos quatro cantos da cidade, alerta a cidade, e a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Denilton Santos. Agora o bicho vai pegar. Olá meus amigos, minhas amigas Que Deus abençoe a todos Começa mais uma edição do programa Alerta a Cidade Aqui na TV, tá certo? E na oportunidade já quero aqui deixar uma boa tarde Para todos que estão acompanhando a programação Você que está aí na sua casa Você que está pelo canal 24.2 Você está nas redes sociais Canal do Youtube, Facebook Você aí, meu amigo da Roça do Povo Um abraço Para os moradores da Roça do Povo Que está ligado na programação Do Alerta a Cidade, tá bom? Que é líder em audiência, tá bom? Olha bem, hoje eu queria falar um pouquinho Sobre a situação das praças Da cidade de Itabuna O povo está revoltado com a situação Das praças aqui da cidade de Itabuna É verdade, Rafael Também diretamente lá de Leos com o meu amigo O Alex Oliveira Mostrando o que está acontecendo na cidade É uma barbaridade O que vem acontecendo Lá na cidade de Leos E você vai acompanhar também a Bárbara Oliveira Visitando a Praça São José A Praça Camacã Aqui da cidade de Itabuna Os parques da cidade Que está, meu amigo Juntamente com a Thaís Santana Mostrando a bagunça que está A cidade de Itabuna, Bahia Brasil Sempre eu venho comentando Falando, cobrando Aqui na TVI A situação da cidade E também Vou mostrar também O coletivo da cidade de Itabuna O transporte público Da cidade de Itabuna A sucata, né? A sucata que tem em Itabuna Em Leos Está uma bagunça Viu? É onde se quebrado lá É onde se quebrado aqui Cidade de Leos Bahia Brasil Cidade de Itabuna Bahia Brasil Coletivo Não presta Viu? E eu lembro muito bem Lembro muito bem Que na campanha eleitoral As promessas do prefeito Atual da cidade de Itabuna Ele falou Que ia ter em Itabuna Onde se com Wi-Fi Né? Onde se com ar-condicionado Top Na cidade de Itabuna Eu estou vendo aí O ar-condicionado As cadeiras quebradas Né? Coletivos aí Que não tem Não tem Não tem Rampa Para os cadeirantes Viu? Aqui na cidade de Itabuna E também na cidade de Leos Não está funcionando Parece que os dois Estão combinados Mas está certo isso Parece que os dois Estão combinando Né? Olha eu faço mal aqui Você faz mal aí Viu? Olha eu não trabalho aqui Você não trabalha aí Aí desse jeito Olha eu não Eu já não Não quero mais Minha mulher já é deputada estadual E o outro fala Você ainda tem que entrar Pelo menos mais uma vez Né? Porque senão o negócio Vai pegar Isso é onde tem Newton na cidade de Itabuna Bahia Brasil Viu Alex Oliveira? Olha Falar em Alex Oliveira Viu Alex Vamos se encontrar Em Salvador Eita Vamos se encontrar Em Salvador Tá bom? Olha vamos aí Para a praça Viu Rafa Olha Rafa A praça A praça Camacan Vocês conhecem a praça Camacan? Isso é aonde? Itabuna Bahia Brasil Praça Camacan E a praça São José Quem lembra da praça São José Fica bem próximo De frente a igreja São José Igreja Católica São José Cartão postal da cidade Você chega nessa praça aí Faz vergonha Você falar que mora Na cidade de Itabuna E que a cidade de Itabuna Reformou as praças Porque quem tá em Salvador A capital Fala bem assim Não Itabuna reformou as praças todas As praças estão lindas Na verdade As praças estão Sucateadas Viu? É É a verdade Viu? Essa é a única verdade Aqui Que eu tô falando Viu? As praças da cidade de Itabuna E os parques Aqueles parques Que as mães Que não tem condições De levar a criança No parque No shopping As mães Que não tem condições De levar a criança Pra ir na praia Tomar um banho Passear Brincar Na areia Aí leva pro parquinho Aqui da cidade de Itabuna Que tá Desse jeito aí Fala aí minha amiga Bárbara E juntamente com a Thaís Santana Ela foi hoje A cinegrafista de Bárbara Vamos lá Boa tarde Denilton Boa tarde a todos Que estão acompanhando O programa Alerta Unidade Eu estou aqui Na praça Camacã No parque Da praça E eu vou conversar Com algumas mães Pra saber O que elas acham Da situação do parque O que elas fazem O que elas fazem E dos limpeiros Desde quando Tinha quatro anos O que a pessoa acha Da situação Que tá horrível Tudo quebrado Tudo danificado Tá tudo enferrujado Ficou até com medo Sabe De teto Nessas coisas Porque tá muito feio Aqui a situação Desse parque Tá jogado Às praças mesmo A senhora tem quantos filhos? Tem três As duas menininhas ali E Felipe Agora a gente precisa melhorar Com certeza Porque a única A gente que tem aqui Pra trazer as crianças No final de semana No feriado Infelizmente Esse parquinho Só tem a opção Que é o shopping Agora né Aí como é Meio carinho Mas não tem como Como é que você acha Aqui do parquinho Da praça Camacã Como é que tá A situação Pra você Hoje eu vim aqui Pra mim É uma surpresa Porque ele está abandonado Cheio de brinquedos Quebrados E até tem um pouquinho De criança aqui Mas antigamente Principalmente nesse horário Esse parque Ficava lotado E com esses brinquedos Quebrados Os pais nem temem Trazer aqui As crianças Então a praça Tá abandonada E essa parte aqui também Primeiro consertar Os brinquedos Aqui Já teve Vezes que eu vim aqui Tinha pessoas até limpando Em vez de ter só Era uma areia Fofinha Porque evitava Que as crianças Se caíssem Até amortecer a queda Tinha uma areia Fofinha aqui Os bancos Pra os pais Sentarem Você vê que até Os bancos Estão quebrados Eu tô nesse aqui Mas tem um ali quebrado Então Tá tudo quebrado Tem que melhorar aqui Construir Outros brinquedos E reformar os que já estão aqui Obrigada Bárbara Estamos agora aqui No parquinho Da praça da igreja São José Mostrando a situação Do parque Falta brinquedos E também conversamos Com o avô Que também falou Dessa situação O Fim Tô achando aqui Que tá meio desprezado Você tá vendo Se vocês estão vindo aqui Absolutamente Com o avô Mais uma boa iniciativa Pra achar mais bonitinho Com as crianças As crianças gostam de brincar Porque a gente gosta De se divertir Com as crianças Não é verdade? E aí Tá decidido O que vocês estão vendo A visão de cuidar Mais de um pouquinho Saber mais alguma coisa Para as crianças divertir Olha Essa aí É a matéria Isso é aonde? Isso aí Praça São José Viu? A Thaís Santana A jornalista Thaís Santana E a jornalista Bárbara Oliveira Esteve Uma esteve na praça Camacã E a outra esteve na praça São José A praça São José Isso aí é uma vergonha Viu secretária? Olha Isso é uma vergonha Viu secretária De infraestrutura Isso é uma vergonha Para a prefeitura municipal Da cidade de Itabuna Viu? A Bárbara Oliveira E a Thaís Santana Vai estar nos quatro cantos Da cidade Agora Elas vão fazer A matéria Uma em uma Uma no outro E vai estar trazendo aqui Para o Alerta Cidade Mostrando o que está acontecendo Mostrando A falta De infraestrutura Saneamento básico Vai estar mostrando A saúde Da cidade de Itabuna Como é que anda a saúde Elas vão mostrar O que o outro Não mostra Viu? O Alerta Cidade Vai mostrar O que o outro Não mostra Viu? É Porque aqui Aqui não tem negócio De passar manteiga no pão Aqui não tem negócio De ficar passando mel Na boca Da Bárbara Nem passar mel Na boca do Denilto E nem passar mel Na boca da Thaís Santana Vamos estar É A palavra está certa Vamos, né? Vamos visitar A cidade de Itabuna Está certo? É Porque tem Tem os puxa-saco Que fica olhando aí E até o sapato Que eu uso É Tem os puxa-saco Que olha Fica observando Mas está certo isso? Fica olhando até O que eu falo Rafael É uma É uma multidão De puxa-saco Viu? Olha puxa-saco E fique tranquilo Que eu vou mostrar O que está acontecendo Na Bahia Viu? Eu queria chamar Atenção Viu, Rafael? Queria chamar Atenção Moradores Viu? Feira de Santana O povo está revoltado Estão revoltados Lá em Feira de Santana Com o prefeito Seu Cobé Viu? O povo chama ele de Coberte Viu? Mas é Cobé Viu? O povo está chateado Com seu Coberte Viu? O povo chama ele de Coberte Lá em Salvador Feira Esse prefeito Que ganhou eleição Em Feira de Santana Está fazendo A mesma coisa Que o prefeito De Salvador Nada Estão fazendo Nada Viu? Aí eu falei Ele tem que olhar Tem que parar Porque tem o Geraldo e Geraldinho Não tem que falar Geraldo e Geraldinho? É o tal do Geraldinho Que é o vice Do governador Jerônimo Que está aí o povo Falando de Geraldinho Então assim Ó prefeito E lá em Feira de Santana Esse prefeito Cobé Tem que ter cuidado Que lá tem José de Arimateia Né? É viu prefeito O senhor não trabalha não? Porque tem aí O deputado José de Arimateia Que o povo está querendo O deputado José de Arimateia Como prefeito De Feira de Santana Viu? O senhor deveria Ter cuidado Porque vai ter aí O futuro prefeito De Feira de Santana Deputado José de Arimateia Eu estou recebendo Muitas reclamações De Feira de Santana Moradores De Feira de Santana Está na bronca Com o prefeito De Feira de Santana Aí eu queria Chamar a atenção O senhor Porque o deputado José de Arimateia Está em terceiro Da pesquisa E em terceiro Pode passar Para ser primeiro Porque o povo Tem que acordar Em Feira de Santana Tem que acabar Com esse negócio De ficar botando Zé Ronaldo Ficar botando Cobé Ficar colocando O do O do Trabalhador O do partido Dos trabalhadores Tem que acabar Com isso E colocar Pessoas novas Que tem bom pensamento Para a cidade De Feira de Santana O povo está na bronca Denil Aí o seguinte Você O cobert Viu O senhor aí Que não está fazendo Nada em Feira de Santana Esse prefeito De Feira de Santana Não era para sentar Não era para sentar na cadeira Viu Mas aí o povo Escolheu Esse doutor aí Será quem é Esse tal de Cobete Vamos trabalhar Prefeito Vamos trabalhar Porque Feira de Santana Está revoltado Com o senhor Eu não sei O que está acontecendo Rafael Os prefeitos Não estão fazendo Nada Mas aí Eu queria saber Para onde é Que vai a emenda Para onde é Que vai A outra emenda A outra emenda A outra emenda Se eu estou colocando Essa emenda Aonde Pelo amor de Deus E só deixa Dívida Viu Os prefeitos Que passam No interior Só está deixando Dívidas Agora Né Bárbara Foi É Bloqueou Pega o microfone De Bárbara Vem aqui Bárbara Abre a telinha aqui Rafael Por favor Rafael Está ligado Está ligado Está ligado Está ligado Ligou Está ligado Ele está com Está esperto O seguinte é isso O prefeito De Feira de Santana O senhor Coberte Viu O povo fala de É Coberte Não é isso Ele O povo lá Está na bronca Com o prefeito de Feira E na pesquisa Lá Nem aparece mais O nome dele Nem aparece O nome dele Na pesquisa Lá aparece lá Zé Ronaldo Né É Primeiro lugar O Segundo lugar O candidato Do partido Dos trabalhadores Né Trabalhadores Não Que tem uns Que só quer invadir Terra dos outros Não é nem Trabalhador Eles querem Invadir a terra Dos outros Viu É Trabalhador Tem que trabalhar Não é em tomar O que é dos outros Não Isso aí Para mim Não é partido Trabalhador É partido Enganador Que fica Tirando Do povo Entendeu Querendo Boleza Viu Pelo amor de Deus Aí o seguinte Lá em Feira Santana Bárbara O povo está querendo agora Que colocar o deputado José de Arimateia Né Conheço São cinco mandatos De deputado Dois de vereador Em Feira Santana Aí eu lhe pergunto Bárbara Aí fica aí Esses prefeitos Só tomando dinheiro Emprestado Tomando dinheiro Emprestado Né Enchando aí A A Os cofres Da prefeitura Seja Itabuna Seja Leos Seja Salvador Seja Onde for Os caras Ficam aí É Enchando A O cofre Da prefeitura Aí agora Foi o que aconteceu Foi bloqueado Quanto Quanto foi Bárbara Oito vínculo Oito milhão Da prefeitura De Itabuna Segundo informações Tem também Tá caindo aí Na ficha Nessa ficha aí As prefeituras Do interior É um absurdo É um absurdo Aí quer dizer Aí ontem Eu tava conversando Com as professoras As professoras Já estão com medo Né Tá preocupada Né Do salário É o Denilto O que eu vou fazer Denilto Pelo amor de Deus É verdade O que eu Eu ouvi aí No programa Alerta Cidade É verdade sim Infelizmente sim Né Bárbara Poxa Pelo amor de Deus Aí você chega Numa praça Como Bárbara teve Como a Thais Santana teve Tá lá a praça Sucateada Eu lhe pergunto Você já levou Sua criança Pra brincar ali Bárbara Alguma vez Já levei Quando o brinquedo Ele tinha condições Mas agora Fica mais perigoso Você tem coragem De colocar Sua criança Pra brincar Na escorregadeira Agora não Porque tá quebrada Quebrada Toda enferrujada Sim Aí eu queria Chamar a atenção Da prefeitura municipal Da cidade de Itabuna Vocês tem que tomar Vergonha na cara Tem que tomar Vergonha na cara E ir lá pro parquinho Consertar Ou se não Quem é pai Aí mãe Viu que trabalha Na prefeitura Sabe o que você faz Em vez de levar Pro shopping Leva pro parquinho Da praça Camacã Bota seu filho Pra escorregar Lá na escorradeira Escorregadeira Enferrujada Mas Tá certo Tá errado Rafael E não vem com Esse negócio De Denilton Denilton Não Viu Rafael Não me vem com O negócio De Denilton Denilton Viu Rafael Fala Denilton Não é que eu Denilton 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 o que Eu não falo nada Para com isso Rafael Eu já tô Me chateando Com você Rafael Pega leve Denilton Não tem negócio De pegar leve Na rua Eu não tô Pelo amor de Deus Para de história Porque eles vão Construir o parquinho Eles Rafael Eles vão Construir o parquinho Vai ou não vai? Ele não vai não Vai Eles vão Construir o parquinho Vai não Ele não vai não Vai Ele vai Rafael Porque não é o Hugo Que tá hoje não Hoje não é o Hugo não Mas rapaz Falaram bem assim Ontem assim Não faz assim não Bárbara com pena De Hugo Tá com pena Tá com pena Aí o cara Falou bem assim O Denilton O bambu Tá gemendo aí Que é o Hugo Que tá na mesa Não é Hugo não É Rafael Vamos diretamente Feira de Santana Ele gosta do negócio Ele gosta do negócio Ele gosta Olha lá Olha lá Morador de feira De Santana Tá na bronca Com o prefeito Coberti Não é isso? Solta aí Rafael Você tá rentado hoje Gostei viu Mostra aí Vamos lá Olha pra aqui Que boniteza Que lindeza Isso aqui tá Olha pra isso aqui Oito anos Que mora aqui Nunca muda Nunca muda Não pode ter uma chuva Isso aqui fica assim Tempo da pessoa Parar pra poder passar Ser assaltado Ser roubado Olha pra isso aqui Como é que As autoridades Desse negócio aqui Tá vendo não Olha pra isso aqui Olha Olha pra isso aqui Descunhambassão Olha Olha os carros Pra passar A dificuldade que é As autoridades Olha pra isso aqui Olha Olha Descunhambassão Olha A dificuldade que é Pra passar Gente pelo amor Isso aqui é desumano 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 Com o pessoal Se a gente Que não é morador daqui Já fica assim Mas nem pra quem mora aqui Rua Telégrafo Próximo São Lucas Esse aqui vai pro Parque Viver Olha pra isso aqui As cunhambassão Onde a gente tem que passar Pra poder Conseguir passar Olha pra isso Olha a dificuldade Olha Se você quiser passar Tem que passar por aqui Passar por aqui Com medo Devagarzinho Porque senão O que é pra passar por lá Mas tem que passar por aqui Olha pra isso Rapaz Só Jesus na causa De pagar tanto imposto Pra isso aqui Rafael Olha o seguinte Isso é aonde Deníl Feira de Santana Obrigado Segura aí Olha isso aí É na cidade De Feira de Santana Prefeito Seu prefeito Cobeste Que as pessoas Chamam de Cobeste E o chama de Cobé Esse prefeito aí Que não tá fazendo nada Em Feira de Santana Esse prefeito aí Que não somou Ele tá somando Nada em Feira de Santana Eu queria chamar A atenção do seu prefeito Se o senhor tem aí Se a Quintabuna Não funciona Mas se aí funciona Viu A Secretaria de Comunicação Então se o senhor Entra em contato Comigo aqui E eu vou Conversar com o senhor Porque eu tô recebendo Direto de Feira de Santana Muitas broncas Aí de Feira E o povo já falou Que não quer mais Cobeste Viu Que é o Arimaté É prefeito de Feira Viu 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 Meu amigo Meu chefe aí É Meu chefe Barbosinha Olha o povo Tá chateado Com esse tal de Cobete aí Pelo amor de Deus E o babu Tá gemelando É na Feira de Santana Pelo amor de Deus Prefeito Vamos trabalhar Dá vontade De pegar o prefeito aí Chama ele Pra passear aí E Feira de Santana Bahia Brasil Viu Chama ele aí Os moradores da rua Chama o prefeito Pra fazer uma visita Olha Tem que fazer isso Viu Chama o prefeito Pega na mão dele Segura firme Na mão do prefeito Não deixa ele correr Segura na mão dele E vamos Para o prefeito Vamos dar uma dada Aqui na rua E começa a andar Puxando ele Aí puxando ele Pra andar No meio dessa água aí Pra ele aprender A consertar Pega o prefeito Pela mão Olha aí ó E joga ele aí Andava Anda com ele Anda com ele aí Anda com ele Não é pra jogar ele Foi Mas já acabou o dia dele Ah Tem o prefeito Pra do Partido Trabalhador Não vai Não dá Porque se ele entrar Não vai fazer nada Mas Denilton Ele vai dar picanha Ele não tá dando De picanha Denilton Pega leve o que Rafael Para Rafael Separa esse negócio Separa esse negócio Você para esse negócio Senão eu vou dançar A música do papo Tá gemendo aqui Eu não falo nada Eu quero Por que você não fala nada Aí ó Quero a banda Abraço aí Viu Rafael O povo de Feira de Santana Ligado no programa Viu Rafael O povo tá ligado lá Feira de Santana Parabéns aí Aos moradores De Feira de Santana Mostrou aí Ó Denilton Vamos mostrar aqui O que tá acontecendo Porque eles estão falando Que Feira de Santana Tá bonita Olha como é que tá Feira de Santana Uma chuva de 5 minutos De 10 minutos Acontece isso aí Alaga a rua Nós não temos nem como Passar mais nessa rua Olha como tá A rua cheia de água Ó Rafa Corta pra mim Por favor Corta pra mim Ó corta pra mim Corta pra mim Olha Queria chamar Atenção de vocês Da cidade de Itabuna Eu estive hoje Andando na cidade Rafael E tinha Vários ônibus quebrados Hoje Tá de brincadeira Sério Eu até filmei Daqui a pouco Vou mandar pra você Tá Mais um ônibus quebrado Mais um ônibus quebrado Mais um 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 ônibus quebrado Dessa vez É lá na cidade de Leos Viu Rafa Dessa vez é na cidade de Leos Vou mandar pra você Daqui a pouco Mas o seguinte Itabuna hoje Teve dois Teve dois Quebrados Na avenida J.S. Pinheiro Bem próximo A casa de Bárbara Você sabe que Bárbara mora Na avenida J.S. Pinheiro Você sabia disso? Do lado É Na avenida Ali Avenida de Barão Viu? Avenida de Barão Você entra ali Do lado do Correio Aí você vê lá Mansão da Bárbara É Mansão da Bárbara Eu vou com o Jai do Olho E já volto Rafael Eu vou com o Jai do Olho E Jai do Olho Você sabia que Itabuna Acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Olho É um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha pra Jai do Olho E deixa o seu carro em boas mãos Jai do Olho Avenida J.S. Pinheiro 1081 Itabuna Aqui no Alerta Cidade Ô Rafael Eu mandei pra você aí O vídeo É bruto Do ônibus quebrado É Na J.S. Pinheiro Eu estava Vindo aqui pra TV Né De repente Mandaram uma mensagem De Nilton Dá uma passadinha aí Tem dois ônibus quebrados Na J.S. Pinheiro Quando eu cheguei Só tava um Conseguiram tirar o outro Parece que eles Já sabiam Que eu ia passar aí Conseguiram tirar um E o outro Ficou tapeando Lá A gente tava Tava ligado O ônibus O ônibus tava ligado Foi com a luz acesa Né Mas na verdade Eles conseguiram tirar o outro Junto com o CETRAN Segundo eu cheguei Só tinha um Mas foi dois Viu Dois ônibus quebrados Na Avenida J.S. Pinheiro Né E aí eu sempre falo A Secretaria de Transporte e Trânsito Da Cidade Itabuna Não faz nada Não faz Nada Para melhorias Né Da Cidade de Itabuna Transporte Aí o seguinte Quando eu estava vindo Rafa Eu cheguei A filmar Né Os radares Que estão colocando De madrugada Uma da manhã Onze horas Estão colocando Os radares Novos Na Cidade Itabuna E aí meu amigo Pra o povo Cair na história Né E a tchupa Pegou Toma Multa Tchupa Pegou Multa Né Tchupa Pegou Multa Aí Ah mas eu não estava Seucitava Ah eu não estava Com o celular na mão Estava Cadê as provas Não tem Porque a câmera Estava ruim É desse jeito E aí você Acaba pagando Viu Você acaba pagando E depois E depois Entra com a ação Judicial Contra A dona Prefeitura Secretaria De transporte E trânsito Mostra aí Rafa Esse homem Quebrado aí Olha lá Vamos lá Tá aí Mandei pra você Chegou ainda não? Então vamos aqui Rafael Diretamente Né É Com o Alex Chegou? Solta aí Vamos lá Vamos lá E aí Rafaela Você hoje está Jogando duro Gostei Chegou Eu espero que eu quero Eu quero Bota a música Para eu dançar Enquanto vem A música para dançar Mais um ônibus quebrado Mais um ônibus quebrado Mais um Mais um Mais um Mais um De novo Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Olha Tá aí Agora vamos ao outro Na cidade de Leusa Tem outro aí Quebrado Vamos lá Tem o de Leusa agora Tá aí na pauta Vamos lá O ônibus quebrou Tinha acabado de postar E agora pra vocês Ônibus do Banco do Pedro Olha pra isso aí Tornou quebrar novamente Viu? Isso aqui é todo dia Quase todos os dias Isso é vergonha Bola que bora Olha aí Temos que a gente Às vezes deixar de fazer Algo que a gente tem que fazer Pra retornar em casa Temos filhos pequenos em casa Pra pegar Criança e tudo Olha aí Isso é aonde Cadê a música Rafael Mais um 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 É isso aí Aqui na cidade de Leusa O doutor Gustavo morava Os homens estão quebrando Todo dia tem um quebrado E eu tô sabendo Que lá em Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Eu queria saber se procede sim ou não Boa tarde Boa tarde De Nilton Pra começar o seguinte Rafael não se meta não Rafael fica fazendo print Das minhas imagens aqui no op Ele tá dizendo que eu tô com frio É problema meu Eu não se meta não Pega De Nilton Lá fora tá um calor desgramado Tem 25 graus Mas é porque eu sou arrumado Rafael Eu sou um cara bonito Só você que pode Você precisa ver A calça vermelha Tá com medo Tô sabendo Que você tá tomando Vinho aí Rafael que falou Ele sabe Ele sabe Mas não é todo dia Não Agora foi água Viu rapaz É água É água Graças a Deus Assim Aqui a gente tem Essa vontade Sexta-feira em diante Você pode ter certeza Tenha certeza Sexta-feira em diante É vinho Agora deixa eu te falar Um negócio aí Na verdade A gente tá com problema sério Mesmo de ônibus aqui O primeiro sanfonado Na semana passada Dois sanfonados Aqueles ônibus grandes Quebraram aqui No meio do centro No centro da cidade De 3 metros E hoje aconteceu Você pode botar Pode botar Hoje aconteceu Rafa Você sabe A gente combinou Que você vai parar Naquela hora Viu Naquela hora Tem o seguinte Acabou de acontecer Aqui em Conquista Daqui de onde eu estou Ainda vejo Que tem uma fumacinha Um ônibus Um ônibus Tocou fogo No centro da cidade Isso aí A Avenida Rosa Cruz Tocou fogo Ontem Um ônibus Da mesma empresa A empresa Rosa Ela Ele ontem Ele quebrou Na Olívia Flores E derramou óleo Na cidade inteira Na rua toda E hoje Aconteceu isso aí Agora O que é mais engraçado Vocês vão ver aí Quem notar E quem descobrir O erro aí Manda pra Rafael Vai ganhar um prêmio Vai ganhar um prêmio Um presente Eu mando um pendrive Eu não vou falar não Porque eu vou mandar um pendrive Isso já tá rodando o mundo Tá rodando o mundo Quem que esse cidadão Tá de sunguinha aí Mas tá certo isso, Denilton? Nesse tanto eu falei isso ao vivo O tio da sunguinha Já é conhecido como O tio da sunguinha aqui Já tá rodando Em todos os instagrams Tem um instagram muito Muito legal aqui Conquista E eles já estão fazendo piada Tá rodando o mundo O que que acha Que esse menino tá fazendo Ô tio Vai malhar O tio da sunguinha Tá aí ajudando Ajudando o bombeiro Ô meu irmão Um abraço pra esse cidadão Que tá aí malhando Cuidando da saúde dele Mas precisava Tá de sunguinha Olha que coisa Olha Até o bombeiro Fala alguma coisa pra ele Sai daí de perto Sai daí de perto Fica olhando Vai 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 Pegar no rosário Não Não, Denilton Bota uma sunguinha E vai lá salvar Ajudar Apagar o fogo Do ônibus Realmente Essa foi demais Mas a gente tem uma nota aqui Brincando Graças a Deus Não teve vítima Denilton Eu vou falar aqui Denilton Tá doido pra comprar sunguinha A aviação rosa Que é a aviação A empresa de ônibus Que o ônibus Incendiou Ela veio fazer Uma nota de esclarecimento Que graças a Deus Não houve Não houve feridos Isso Ótimo E a linha Era 6503 A linha R07 E eu errei Mais cedo Eu falei que era A D33 Não É a R07 Que vai Da nova cidade Para o centro Estava lotado O ônibus Graças a Deus Todos saíram Antes do ônibus De tocar fogo As medidas Preventivas Foram adotadas Pelas operadoras Seguindo as normas De segurança E da concessionária De transporte urbano Após as chamas Serem debeladas Pelo sétimo grupamento Vocês estão vendo O governo militar O ônibus Foi retirado Da medida Rota Cruz Também os resíduos Do incêndio Removidos Pela equipe Técnica Da aviação Rosa Que contou Com o apoio Da prefeitura Municipal A aviação Rosa Eu só queria Dizer o seguinte Ontem Teve também O ônibus Quebrado Ontem Que a Lá Soltou A Lagoa A Olívia Flores De óleo E o carro Deu uma derrapada As motos Estavam proibidas De passar O cintran Proibiu as motos De passarem Porque estava Completamente perigoso Então Numa semana Dois ônibus Da aviação Rosa Tiveram problema E o sanfonado Sanfonado na verdade Não tem empresa Ele é alugado Para a prefeitura O sanfonado Dois sanfonados Tiveram problema Também no centro da cidade Aqui também tem Viu Danilo Aqui também tem Pode botar aquela Vieta Gostei daquela vieta Rafa Pode dizer para Danilo Dizer onde é que é Bota aí Onde é que foi Isso é aonde Danilo Fala Danilo Tom Gustavo Tô aqui Isso é aonde Ah sim Isso é em Conquista Isso é em Vitória Conquista Vou mandar um abraço E puxar a orelha Do pessoal da Secur Que não fizeram ainda Estão assistindo Foi eles que mandaram Vai Fala Fala Danilo Tá com medo Ô Rafael Tem que Ó Tem que fazer Uma vietinha dessa Ô Ô Ô Ô Gustavo Tem que Você tem que ver Uma pessoa aí E manda fazer Que eu mando o dinheiro E você paga Ó Isso é aonde Doutor Gustavo Aí eu pago E você manda pra Rafael Ó Você manda Deixa eu falar Presta atenção doutor Ó Você vai mandar o cara Fazer umas vietinhas Com o senhor Do senhor aí É 50 reais Os caras cobram Faz umas duas Isso é aonde Doutor Gustavo Ou seu Gustavo Aí Manda pra Rafael Rafael Bota no programa A outra Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Já tem aqui Só essa aí Isso é aonde Gustavo E a outra é essa aqui Qual é a outra Qual é a outra Que você fala aí Rafael Fala aí Dele aí Fala aí Pega leve Pega leve Gustavo Será que eu vou entrar Direto agora Todo dia Só não dá tempo Mas eu vou entrar Direto Vou mandar uma também Vou mandar uma também Quando for A falar sobre direito Pronto Tá feito Pra poder todo mundo Lembrar também Que eu sou advogado Bora Ó Manda aí Você tem Tem radialista aí Que é amigo seu Você manda o cara Faz assim Pega leve Gustavo Com Denilto E com Rafael Eu vou mandar Eu faço Eu faço no Paraná Meu amigo Minhas vinhetas De Dr. DJ Estão feitas no Paraná Meu amigo Eu mando fazer O mesmo pessoal Faz aquelas propagandas Chique amigo Tá ligado Rafael sabe como é A gente manda na mesma hora Mas Denilto Deixa eu te falar um negócio Aqui tá uma Em conquista A gente tá uma É engraçada Que todo mundo sabe Que eu sou advogado Mas todo mundo também Tá misturando Tem muita gente assistindo Gente eu não pensei Mas é verdade Tem gente reproduzindo Rafael Reproduzindo o vídeo Nosso Alguém achou no Youtube Botou lá Gustavo Magalhães Pra procurar E aparece no Youtube Aí apareceu lá Então ó Funciona viu amigo O negócio de Youtube É bom viu Que fica lá Gustavo Gustavo Eu queria que você Por favor Como o pessoal Tá fazendo aqui Tabuna Leos Salvador O pessoal Tirou uma foto Acompanhando o programa Eu botei Bota aí Rafael Aquela que tá Gustavo assistindo o programa aí Pou assistindo o Gustavo Bota aí Tá com esse mesmo terno aí Tá aí Tá aí na produção Quer ver? Observe O Rafael vai colocar aí O povo acompanhando o programa Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí Tem mais aí Tem mais Tem mais Tem o de Nádio Nádio Acompanhando Tem o Ale Pastor Alex Acompanhando Tem mais aí nos arquivos aí Tem mais Aí você tem que fazer Isso aí Mandar o pessoal Acompanhar o programa E botar na rede social Sua Antigo Coloca na rede social Na TV Vou botar Vou botar Vou botar Tem muita gente Principalmente A assistência nossa Mais Mais Pontual Mais Chique É da SECON Da Secretaria de Comunicação Não é por isso que eu falo Que eu não falo mal de Sheila não Porque se tiver que falar mal de Da Perfeita Eu falo O pessoal da SECON Acompanha a gente aqui Hoje pela manhã Já colaboraram comigo Trazendo as informações também Manda um abraço Para o meu amigo Rodrigo No blog do Rodrigo Rodrigo Ferraz Que também colabora E o blog do Anjos Também colabora Manda muita coisa Para a gente aqui Hoje eles não mandaram nada Porque tanto é Está correndo atrás de notícia Que a gente tem sim Eu vou trazer Agora Daniel É o seguinte Aqui está quente Rafael foi para lá Jogou para mim Comecei a suar Estão suando aqui Só porque ele falou Que eu estava vestindo A minha vida E outra coisa Vou arranjar um patrocinador de roupa Eu tenho um patrocinador de roupa Amanhã você vai ver Que eu vou estar com a barba feita Que eu tenho uma barbearia Que faz meu cabelo Minha roupa Porque esse final de semana Tem muita coisa Quem não tem as manhas Não entra não Isso é a instrução De um profissional Exatamente O queixo aqui é grande Mandar um abraço Para mim Olha o rapaz Falou aí Quem não tem a manha Não entra não A manha Jair do óleo Meu amigo Mário é comigo Todo dia Mandar um abraço Todo dia ele fala E ele é o figura Todo dia de manhã Eu sei na academia Seis horas da manhã Está Jair do óleo lá E ele é todo Olha ele Vamos lá Vê amanhã Denilto Vou te falar O que você não sabe não A loja de Jair do óleo Aqui é um quarteirão Amigo O homem está encolado Está botando dinheiro no bolso Está sobrando Está saindo dinheiro no bolso Tem uma conveniência lá Que é o top É o lugar mais top Isso é onde Denilto É hiponquista É hiponquista Rapaz Você está pensando o que Em tabula não tem isso não É hiponquista Você me respondeu Eu gostei É hiponquista Doutor É um prazer imenso Estar batendo papo com você Agora é o seguinte Você tem que entrar todo dia Porque o pessoal falou assim Ah mas doutor Tem hora que entra Tem hora que não entra Mas não é culpa minha não E as meninas Sempre perguntam Ah e Santana Sempre perguntam É interligente Peço desculpa a elas Não é porque Tem dias que tem audiência chata Augustão Presta atenção Que eu vou ler aqui Tem um Um ex-prefeito de Itabuna Ele está tentando voltar Val Cabral chama ele de cabeça de pitú É um ex-prefeito de Itabuna Chamado Geral Simões Ele Quando ele foi prefeito de Itabuna Ele só sabia pintar meio fio E mais nada E construir E reformar aí Os postos médicos E esse rapaz Está querendo voltar Candidato a prefeito De Itabuna Segundo ele Vai ganhar a prefeitura De Itabuna Não sei como Val Cabral diz assim Pré-candidato A prefeito De Itabuna Geraldo Simões Quer voltar A ser prefeito De Itabuna Então é Quase três anos Sumiu Quatro, cinco anos Sumiu Oito anos Sumiu De Itabuna Agora quer ser prefeito da cidade Tomando cafezinho com amigos Andando na casa Do povo que nunca mais Ele visitou Agora todo mundo É o pai da criança Esse rapaz Chamado Geraldo Simões Foi prefeito de Itabuna A única coisa Que ele fez De boa na cidade Foi a avenida É Aziz Maron Que é lá do beira do rio Você conhece? Conhece ali? Onde tem o hospital Oliveira Rio Aí eu pergunto Denilto Está na hora de Itabuna Não eleger mais Nenhum desses Que já passou Aqui na cidade Nem Geraldo O povo está revoltado Nem capitão Azevedo Está na hora Do povo de Itabuna Tirar aquele Aquele que não está fazendo nada Por Itabuna E colocar pessoas Que tem compromisso Com Itabuna Porque o povo Está indo embora De Itabuna Mais de 30 mil pessoas Já foram embora Da cidade de Itabuna Porque a cidade Está se acabando A cada dia Nós moradores De Itabuna Não vamos deixar A nossa cidade Se acabar Fala Fala É isso Denilto Deixa eu te falar Peço até licença Para falar Porque realmente Não é minha área Não diz que não é não Mas eu não lembro Do nome dele Eu acho que também Tem uma rejeição grande Parece que tem uma rejeição grande Por alguma coisa Que foi atrelada Para ele Alguma coisa E não é possível Foram atreladas Algumas coisas Que aconteceu Um negócio de cacau Alguma coisa assim Que foi atrelada a ele Então a rejeição é grande Agora Eu não sei o trabalho De Geraldo Mas não é possível Que não tenha ninguém novo Não é possível Que não tenha Tem aí tanta gente Que você bota aí Pancadinha Não sei o que Não é possível Que esses homens Não sejam bons Porque se o cara Tem uma votação grande Deve ter alguém Importante também Que vale a pena voltar Eu espero Que Tabuna Sabe voltar Porque aqui em Conquista É o seguinte Esse negócio Você falou aí De prefeito Que já foi E que não voltar Aqui nós temos Um prefeito Que foi unanimidade Todo mundo fala bem Inclusive os concorrentes Falavam bem Que é o nosso O médico Doutor Guilherme Doutor Guilherme Foi prefeito De Conquista Vários mandatos Ele não quer mais Ele não quer mais voltar E o cara Que não quer voltar Imagina que voltar A ser prefeito Imagina como ele é sério E todo mundo elogiava E os outros aqui Estão disputando Eu vou trazer aqui Alguns E a gente vai convidar Umas pessoas também Aqui para você conhecer Os políticos de Conquista E a nossa prefeita A prefeita Já é candidata A prefeita A dólar vai para um pagode Já estava na minha careta Vestida de abatata Estava no meio do povo E ela estava com a camisa Estou sabendo Que o governador O governador Estava aí também O governador O governador Chegou hoje aqui Eu não recebi Essa notícia não Quer dizer Eu vou pedir Essa coisa Chegou agora aqui Ele fazia o que Passear Ele estava na China O que houve? O governador da Bahia Estava em feira de Santana Assim ó Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Bem assim ó Mais um E o povo lá na cidade de Leos Morrendo afogado Olha É Jerônimo Ele engoliu a saliva Você engoliu a saliva Você engoliu a saliva Você engoliu a saliva Rafael faz uma tarde Aquele negócio assim A opinião é dele Não é minha não A opinião é dele Olha aqui ó Uma puta 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 Oh Governador Tava assim ó Ó Falta de mão da música Olha lá rapa Pega leve Bota a música aí Rafael Pega leve Ó Rafael Agora é o seguinte Ó Doutor Eu acho Que o Jerônimo Sim Ele vai Ele vai Fazer a diferença Porque 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 eu tô achando Observe Rui Correria Tava do lado dele E na hora da entrevista Agora Na hora da entrevista Eu fui lá Dar uma olhadinha Pra ver O que que ele ia falar Ele falou Que tem compromisso Com a Bahia Agora Eu espero Que ele tenha mesmo Viu Viu doutor Eu espero Que ele tenha Porque ó A nossa Bahia Deu uma alavancada Deu Não vou dizer que não deu Não com o Rui Correria Quem falar que não deu Tá Aí já é confusão De briga partidária O Rui Correria Ele fez Muita coisa Pra Bahia Eu não sou petista Não sou Desde lá Sou de cal Sou de Jesus Viu Eu não sou de lá Eu sou de cá Sou de Jesus Amém E sigo A direita A frente Então assim Deixa eu te falar uma coisa Eu Falo Porque eu vi Muitas obras Que ele fez aqui Na região Na Bahia Agora sim Espero que o O Jerônimo Faça um bom Uma boa gestão Que a Bahia merece Dar alavancada Né doutor Com certeza E a gente tem aqui Em Conquista Apesar de ter feito A Sheila ser A União Brasil Que é contrário Aqui em Conquista Ela tem uma tradição De esquerda Então Por isso que até Eu fico isento Aliás Eu trabalhei na eleição De Eze Guzmão Eu trabalho como advogado Na eleição de Eze Guzmão Na primeira e na segunda Ou seja Ajudei a eleger A Sheila também Mas se ela fizer Alguma coisa errada Também ela O cacete come O pau come Porque ela Se ela fizer errado Aqui o negro bate em cima Eu não vou mostrar não Já estava terminando Meu horário Vou passar aqui Amanhã eu volto Eu vou voltar amanhã E aí eu te mostro Amanhã as coisas de cheiro Se você quer saber Da pergunta Eu trago uma pergunta Amanhã eu volto Valeu doutor Um abraço Vamos diretamente Com a cidade de Leos Com Alex Oliveira Trazendo as informações Alex O que que está acontecendo Aí na cidade Conta tudo Não esconda nada Olha ali O que é esse encontro Aqui Você está vendo Aqui é a Avenida Central No Jardim Savoy Para isso aqui Isso aqui é no meio da rua Você está vendo Como é que um carro Passa Nessa área Certo Isso aqui é uma praça Olha como é que está A situação dessa praça Isso é uma praça Nem a roça Nem a roça Está nessa situação Olha para aqui Isso aqui é tomado Pelos matos Aqui é na Avenida Central No Jardim Savoy Certo? Morada nobre também Morada nobre Olha para aqui Como é que se encontra Isso aqui já deve ter Tido cobra Isso aqui deve ter cobra Olha para aqui Os entus Os lixos Que são jogados Certo? Olha para isso aí Isso é uma praça Ali na frente Está aquele buraco ali Onde os carros Tem que ir para a calçada Para poder passar Isso aqui está no abandono Olha para isso aqui A situação que se encontra Isso aqui Isso aqui é uma praça Tem uns bancos Né? Mas olha o tanto de mato Que está aí Olha a dificuldade Para aqueles veículos Passarem A situação que se encontra É essa localidade Isso aqui é uma praça Né? Vamos ver aqui O que é que a gente Pode encontrar aqui Aqui tem uma Quara de voo Certo? Mas olha a situação Que se encontra Isso aqui Ó Ó Ó Paz Meus senhores O bambu Está gemendo Aqui também No Jardim Savoy Olha para isso aqui Ó Ó Ó Olha o descaso Ó Ó Você está vendo? Aqui é uma quadra Ó Arena Savoy A futebol Vai para isso aqui Ó Ó Aí a gente se depara Com essa situação Você está vendo? Olha para aqui Aqui tem até um jardim Tem até um jardim Mas olha Mas cadê a limpeza? Ó Aqui tem até um Um parquezinho Certo? Arrumadinho Né? Mas ó Cadê a A manutenção A limpeza Só que aqui a gente Quase não vê o morador Né? Para a gente poder Conversar melhor Para isso aqui Ó Ali está o parque Deram uma Garibada Assim ali Mas não deu continuidade Ó a situação Que se encontra Isso aqui Ó Isso aqui Ó Ó os buracos Ó Ó Ó Ó Para aquele carro passar Ó Você está vendo ali? Ó a dificuldade Para o veículo passar Essa é a situação Que se encontra aqui Avenida Central No Jardim Savoy Ó Tá entregue o que? As baratas Olha como é que está a situação Mas está certo isso Denilton 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 Ó Alex Eu não falo nada Eu não falo nada Por que Rafael? Agora ó Alex É o seguinte Maravilha de matéria Tá? Maravilha Gostei Ah Eu quero parabéns A população Da cidade de Ilhéus Tá acompanhando o programa Alerta Cidade Viu? E parabéns aí Através do Alex Através do Rogério Gonçalves Né? Né Bárbara Tá trazendo As informações Diretamente da cidade Agora é uma vergonha Para uma cidade Como Ilhéus Uma cidade turista Né? Recebe tantos turistas De fora De várias Várias cidades De vários Países aí Que vem pra Ilhéus E aí o que é Galantece Chega na cidade de Ilhéus Encontra essa porcaria As praias de Ilhéus Que é suja Imunda Viu? A verdade é essa As praias de Ilhéus É suja Imunda Eu já conversei com um amigo meu De Salvador Que veio pra Ilhéus Pra praia Chegou aí e falou De Newton Rapaz Eu gostei da cidade Mas tem uma coisa As praias de Ilhéus É imunda E é verdade Tem muitos lugares Bonitos lá na cidade de Ilhéus Agora É verdade Que as praias daí É imunda E principalmente No centro Da cidade Principalmente No centro Da cidade Bárbara Me tirou uma dúvida Você falou que tinha aí Qual o comunicado Bárbara Que você tem aqui Pra gente Vamos lá Bárbara Oliveira Tá vindo aqui Trazendo Alguns Comunicados Foi o que houve Bárbara Conta tudo Não esconda nada Boa tarde a todos De Newton Tem uma notícia aqui De um novo O projeto Que a Câmara Dos Deputados Aprovou Na terça-feira Que é uma notícia Muito importante Né Essas questões Das redes sociais Agora vai ter uma mudança No caso Não aprovou ainda Aprovou a urgência Pra que esse projeto Né Seja logo votado Né Pelos parlamentares Inclusive Esse texto Ele Ele prevê Responsabilização Das plataformas Por conteúdo Ilegal Rafa vai botar aqui Algumas leis Pra gente poder ler Pra as pessoas Ficarem antenadas Sabendo Né Rafa Sobre esse novo Projeto de lei Que A Câmara De Deputados Está pedindo Urgência Na aprovação Tá Então aqui Ele fala aqui Obrigatoriedade Da identificação De usuários Em redes sociais E aplicativos De mensagem O projeto de lei Determina Que todas as plataformas digitais Como Facebook Twitter WhatsApp Telegram Devam exigir A identificação Dos usuários Com nome completo Número de telefone E CPF E CPF Ou CNPJ Criação De um conselho De transparência E responsabilidade Na internet O PL prevê A criação De um órgão Formado por Especialistas Em tecnologia Comunicação E direitos humanos Que terá como função Fiscalizar O cumprimento Das regras Estabelecidas Na lei E propor Políticas Públicas Para o setor Responsabilização Das plataformas Por conteúdo Divulgado Em suas redes O projeto de lei Estabelece Que as plataformas Digitais Serão responsabilizadas Pelos danos Causados Por conteúdos Divulgações Em suas redes sociais Caso Não cumpram Com as determinações Legais E além disso As empresas Devem impedir O acesso De criança E verificar A idade Dos usuários E os conteúdos Jornalísticos Utilizados Pelos provedores Deverão ser Remunerados Essa novidade Que é muito importante Ainda não foi aprovado Mas Eles estão pedindo Urgência Na aprovação E na terça-feira Que vem Eles vão De novo Votar Olha Tá aí Leninha Leninha Viu Leninha 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 Tinha de Rafael Ficou de mandar a foto Denilto Denilto Leninha Eu não falo nada Leninha Eu não lhe falo nada Leninha Tava Na brincadeira Eu passo Na rua Na rua São Paulo Leninha Chega pra Rafael Ô Rafa O que que Denilto Tava fazendo Aqui a noite Passou aqui Com o carro O carro Vídeo Fumei Vídeo Fumei Tal Ai ai Denilto Denilto Tá com medo É Rapaz É Eu tô vendo tudo Eu tô ligada Leninha Tô de olho E você Agora Viu Leninha Isso é Onde Denilto Isso foi No São Caetano Rua São Paulo Leninha De olho Ó Tô de olho Viu Leninha Ó É Rua Vitória Eu falo São Paulo Ó O Rafael Tá aqui Corrigindo Rua Vitória Né Rua São Paulo Não Leninha Lá ligada Lá Viu o carro Alerta Cidade Lá ganha foto É Ligada Denilto Ó Aí eu falei Com ela Ontem Ela ó Tô ligada Ô Rafael Eu vou ficando Por aqui Mas antes Eu quero Deixar um abraço Aqui Para Os amigos Que estão acompanhando A programação Do Alerta Cidade Né O filho da Bárbara Com o nome do menino Bernardo Né A Índia Né A Nair Tá ligada No programa Viu Ela Olha o gol Assiste seu programa Direto Manda um abraço Um abraço Pra Rose Tem um monte de gente Depois você anota os nomes Viu Bárbara O pessoal tá acompanhando Quero mandar um abraço Pro pastor Pastor Alex Né O meu amigo Fernando Robson É O meu amigo Eleandro Queiroz Aos nossos amigos Aí do Do grupo Do GmbH Um abração Pra todos vocês Aí Que Deus continue